Irmã, escuta essa canção Eu vim cantar pro teu coração Já não aguenta tanta humilhação Te apedrejaram e te lançaram na prisão Mas eu vim pra te anunciar Que a vitória já perto está Nada te parará nesta terra Nada impedirá de Deus te tocar Nada te parará nesta terra Nada te impedirá de Deus te tocar De Deus te tocar Então cante, irmã O Senhor te encontrou Ouvir de alegria A tua libertação chegou Nada te parará nesta terra Nada te parará nesta terra Nada impedirá de Deus te tocar Nada te parará nesta terra Nada te impedirá de Deus te tocar 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 Nada te impedirá de Deus te tocar